Dolly e seus amigos Assustador Quem está lá fora? Devem ser zumbis Ainda está lá Tommy, vai lá e confira Eu estou assustado, diz Tommy Eu vou então, decidiu Dolly Ninguém Na verdade Esses barulhos de novo Ah não, o monstro esqueleto Johnny, foi você? Tome isso, Johnny Oh-oh, onde está o esqueleto? Oh Ah não, está atrás de vocês Corre Parece que Tommy tem uma ideia Agora Vamos assustar o monstro de Tommy Conseguimos Ah não, está atrás de mim 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 Fins fortes. Fins fortes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. No need for pushing, be very careful, yes, yes, be very careful. No need for pushing, be very careful. Yes, yes, be very careful. No need for pushing, be very careful, yes, yes, be very careful. No need for pushing, be very careful. No need for pushing, be very careful. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Papai Dragão deve ter espirrado e incendiado a casa novamente Mas o caminhão de bombeiro de Johnny tem um poderoso canhão de água que pode apagar o fogo rapidamente Só falta uma janela Ufa! Ele conseguiu! Johnny passou por um momento bem difícil Abraço de dragão! Que fofo! Abraço de исplazar hm h h woo F a hero hmm hmm σα Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah O que é isso? 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 O que é isso?